você já conhece nosso novo espaço do Salão de Festas Carlitos? Agende sua visita agora mesmo pelo nosso WhatsApp trinta e cinco três quatro quatro um dezenove zero cinco espaço amplo com brinquedos, cozinha, espaço kids, som, jogos de mesas, freezer, estacionamento, banheiros feminino e masculino. Aquela organização e espaço amplo como já conhece com novas instalações, ambiente familiar para seu evento, salão de festas, carlitos, tudo em um só lugar. Alugamos para casamentos, batizados, aniversários, chá de bebês, confraternizações e muito mais. Rua Laura Oliveira de Souza, cento e dezenove São Judas. WhatsApp trinta e cinco três quatro quatro um dezenove zero cinco. Overnight eventos há quarenta anos no mercado. Aluguel, tendas, palco, pirâmides, banheiro químico, grades de proteção, fechamentos, telão, som, jogos de mesa, smart TV e muito mais. Orçamentos, ligue ou mande um WhatsApp trinta e cinco três quatro quatro um dezenove zero cinco. Se vai pra escola, banco, supermercado, dá um bolo na farmácia, chame Carmobile. Carmobile, seu transporte de aplicativo vinte e quatro horas em amparo, Itapira, Mojiguassu, Mojimirim e região. Baixe o app ou peça pela central de atendimento vinte e quatro horas por ligação ou pelo zap nove 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 sete quatro treze sete meia e vá na segurança. Carmobile, seu aplicativo de transporte. Chamou, chegou! Chame Carmobile, pode chamar nós. Carlito Romes, aluguéis de casas, kitnets, mobiliadas com quartos, móveis, água, luz e wi-fi grátis. Preços acessíveis. Informações, ligue três quatro quatro um dezenove zero cinco. Carlito Romes. Secretaria Municipal de Saúde comunica primeiro caso de chikungunya na cidade de Andradas. O apoio da população é fundamental para evitar esse problema. A Secretaria Municipal de Saúde faz o novo alerta à população. Foi confirmado o primeiro caso de chikungunya em Andradas. Trata-se de um homem residente no município Zona Urbana que contraiu a doença durante uma viagem para a região norte do estado de Minas Gerais. Vale lembrar que também nessa semana a Secretaria Municipal de Saúde já havia confirmado o segundo caso de dengue em Andradas, sendo um na zona rural e outro na zona urbana. Desta forma a população deve ficar alerta e se prevenir para se prevenir uma vez que o município tem um altíssimo nível de infestação do mosquito Aedes aegypti, principal transmissor da dengue, zika, vírus e chikungunya. É preciso deixar claro que diante de sintomas como febre, mal-estar, dor no corpo, articulações, dor atrás dos olhos, falta de apetite, manchas vermelhas pelo corpo. É necessário procurar atendimento médico. De acordo com o último levantamento da vigilância ambiental, há uma alta infestação do mosquito Aedes aegypti em Andradas, podendo acarretar numa epidemia dessas doenças. Diante do aparecimento desses casos confirmados e o que chama a atenção é que ficou constatado durante as visitas que cada cem imóveis, aproximadamente dez deles tinham criadores do mosquito e 90% dos focos estavam em imóveis habitados. Alerta Ana Beatriz Saceron, gerente da divisão de vigilância em saúde. Para evitar a proliferação do Aedes aegypti, é fundamental que a população colabore e faça sua parte, como a orientação médica adotar o uso de repelentes, permitir que os agentes de combate às endemias tenham acesso aos imóveis para realizarem o tratamento focal. Manter quintais e lotes limpos, não depositar lixo e entulhos, evitar o acúmulo de água parada, evitando assim o aparecimento de novos criadores do mosquito da dengue. O problema é de todos e a solução também foi na sexta-feira, dia 28 de abril, a equipe de agentes de combates às endemias promoveu um mutirão de combate à dengue no Jardim Alvorada, que envolveu a realização de visitas nas residências com foco na eliminação de possíveis criadores do mosquito Aedes aegypti. Além disso, foi realizado o fumacê na localidade, já que um dos casos de dengue confirmados em Andradas é morador da região. Então, é bom ficarmos alerta também, é bom toda a população ficar atento, porque agora vem a proximidade do tempo do frio, né? Então, é bom ficar alerta, tomar cuidado, tomar as devidas precauções para se evitar uma endemia, para se evitar a doença. canal Fala Orofino e canal do Jota Barbosa, de Orofino no YouTube, de olho em Orofino, de olho em toda a região, de olho em todos os lados e trazendo aí este alerta para a população. Forte abraço do Jota Barbosa para todo mundo e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tchau, tchau. Fala Orofino e canal do Jota Barbosa no YouTube, sempre de olho na cidade e com informações e assuntos de interesse da população. Faça uma visita lá nos canais do YouTube e se inscrevam, deixe o seu like e compartilhe nossos vídeos para que mais pessoas também possam ver e não esqueça de ativar o sininho das notificações para que você possa ser notificado todas as vezes que subirmos um novo vídeo. Canal Fala Orofino e canal do Jota Barbosa no YouTube, juntos de olho na cidade e região.